E vamos simbora aqui correndo, ó. Começa hoje pela manhã a entrega dos abadás do Precaju, a Jéssica Cruz ao vivo. Cadê a Jéssica? Trazendo mais informações pra gente. Agora meio dia e três. Boa tarde, Jéssica, querida, sua lindona. Oi, Sérgio. Boa tarde. Eu já tô aqui me sentindo no bloco do Belmarx. A gente tá na Loja 1 de entrega de abadás, dos camarotes, do camarote a Jú e também do bloco, né? Do bloco do Bel, que é o bloco Vumbora. A gente vai mostrar aqui. Já tem bastante gente. Nós chegamos aqui por volta de nove horas da manhã pra fazer a matéria, conversar com o pessoal. E aí já tinha muita gente na fila. Pra se ter uma ideia, a previsão era de que essa venda ela começasse às dez horas. A venda não, desculpa. A entrega do abadá começasse às dez horas da manhã. Só que precisou ser antecipada essa entrega pras nove, nove e meia, porque o shopping já não comportava mais tanta gente nessas filas. São duas filas aqui nessa loja, que é chamada de Loja 1. Quem vem pra essa loja pega o abadá do camarote a Jú e pega o abadá do bloco Vumbora. Vamos conversar aqui com o pessoal? Porque o pessoal tá bastante animado, tá entusiasmado, tá na fila tem bastante tempo. Querendo, é claro, garantir esse abadá, se antecipar. Vamos conversar com a galera? Chegou aqui que horas? Cheguei, eram onze horas. Onze horas? É, onze. Demorou um pouquinho só. Um pouquinho. Tá mais perto. É, mas vale a pena. Você vai pro camarote a Jú ou vai pro Vumbor? Camarote a Jú, os dois dias. Tem, você também. Eu cheguei aqui onze horas. Vou pro camarote a Jú. Tá com caras que não aguentam mais esperar. Não, é ansiosa demais. Muita gente, muita gente. A gente tá falando de quem tá aqui já dentro da loja, mas do lado de fora tá lotado. A gente vai mostrar aqui como é que tá a movimentação, quem vem, quem tá chegando ainda. Vai precisar enfrentar uma certa fila. Mas já já a gente vai falar até desses horários, desses dias, que é pra o pessoal não se desesperar. Não tem porquê se desesperar. Ui, quase que eu ia aqui, ó, e caindo, viu, Sérgio? Obrigada. Vamos aqui, vamos conversar com o pessoal. Tem gente que não quer ser filmado, tem gente que tá aqui na fila. Chegou agora? Não, cheguei às onze. E ainda tá aqui? Isso. Bastante gente na fila. Muita gente, demais. Mas tá ótimo, o importante é a alegria. Você vai pra o quê? Vai pro Vumbora, Vumbora? Vumbora. Gosta de Vumbel? Amo, adoro. Sempre participou do pré-casinho? Sempre, sempre, a vida inteira. Qual é seu nome? Lúcia. Dona Lúcia, obrigada, dona Lúcia. Dona Lúcia tá aqui nessa fila, fila que tá sendo dividida entre quem vai pro Camarote a Ju e quem vai pra Vumbora. Mas deixa eu só explicar, a entrega, ela começou hoje, a entrega desses abadás, né, ela segue até o domingo, é, no domingo, no domingo, hoje, amanhã e sábado, das dez da manhã até as dez da noite. E aí, no domingo, essa entrega é pela manhã, às dez até oito da noite. Oito da noite vai ter gente ainda pra pegar esse abadá, bom, vai tá aí, né, lojas abertas pra isso. Essa só é uma das lojas, são duas lojas, a gente vai mostrar aqui a frente da loja. Anderson, mostra aqui a frente da loja pra o pessoal, olha, o pessoal que vai pra o Camarote a Ju e pra o Vumbora, que é o bloco do Bel, vem aqui pra essa parte do shopping, que fica aqui, ó, bem localizado, chegou no shopping, pergunta onde é que é que tá sendo entregue, onde estão entregando esses abadás e aí é muito fácil, é no segundo piso. Daqui a pouquinho, Sérgio, eu volto porque a gente vai mostrar a outra loja, a loja dois aqui pra entrega dos abadás. Aí sim, né, todos os outros blocos inseridos nessa loja pra entrega dos abadás. Daqui a pouquinho. Vambora, 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 Jéssica, fica bonita a moça, né, de óculos, percebeu aí como ela fica bacana, fica melhor ainda. Jéssica, a moça de óculos, daqui a pouquinho a gente volta, minha querida. Jéssica.